O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse-lhe, Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhes, Não lhes proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, diga-vos, em verdade, não perderá sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que uma pedra de munho lhe fosse posta no pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti, ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrar-des na vida aleijado do que tendo duas mãos. Então, íris para a geína, para o fogo inextinguível. Disse-lhe ainda, Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrar-des coxo na vida eterna do que tendo dois pés sere lançado a geína do fogo inextinguível. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrar-des com um olho a menos no reino de Deus do que tendo os dois olhos sere lançado a geína do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus, em primeiro lugar, ele chama a atenção dos discípulos. Não ficai com inveja ou ciúmes ou querer competir com as pessoas por causa do evangelho. Os discípulos estavam revoltados porque viram pessoas batizando em nome de João e não eram discípulos de Jesus. Então, eles proibiram que eles fizessem aquilo. E Jesus disse, não proibais que a palavra de Deus seja anunciada, que as pessoas sejam evangelizadas. Não importa que esses discípulos não estejam junto conosco, mas eles estão falando de Deus, estão falando de mim, estão falando a nosso favor. Eles não são contra nós. Isso também ocorre nos dias de hoje, quando começam as competições entre as pastorais, entre os movimentos, entre diferentes pregadores ou até mesmo padres e bispos que têm uma forma diferente de anunciar ou de como entender e falar sobre o evangelho. Existe só uma interpretação que é a da igreja católica apostólica romana. Mas as várias formas e realidades que temos que colocar a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para todo ser humano, para todas as necessidades, para todas as pessoas. Então, temos que ter muito cuidado de não usarmos da evangelização como uma ferramenta de estarmos competindo uns com os outros, para ver quem é mais santo, quem é melhor, quem arrasta mais pessoas. E depois Jesus disse que o mais importante é a conversão, é a mudança de vida. Então, ele vai dizer assim, do que adianta a pessoa entrar para a vida eterna com duas mãos, se a sua mão te leva a pecar. Então, é melhor que você corte uma mão e que você entre para a vida eterna com Deus e não no inferno. E o que Jesus quis dizer com isso? Cortarmos as ocasiões que nos levam a pecar, as situações que nos levam a fazer coisas erradas. Se eu não posso beber, que eu não beba. Se eu não posso ficar no computador de madrugada porque eu vou olhar sites pornográficos ou coisas erradas, eu não fico. Se eu vou sair com os amigos e vou ir para baladas onde ali estão situações que me levam a pecar, eu deixo de ir naquele lugar ou de sair com aqueles amigos. Então, é isto que o Senhor está pedindo e a mesma coisa também é com as outras partes do corpo. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida eterna com Deus sem um dos pés ou sem os pés do que ir para o fogo eterno. Então, assim também é com o olho. Se teu olho te leva a pecar, corta. Então, é melhor entrar cego junto com Deus na vida eterna do que ter a visão, os dois olhos e ir para o inferno. Quer dizer, nós tudo podemos, mas nem tudo convém ao cristão. Nós temos que ser prudentes e temos que cortar da nossa vida todas as ocasiões de pecado. Amizades que não valem a pena, pessoas que muitas vezes são pessoas que não querem se converter, não querem ouvir o evangelho e que ainda querem usar ou nos fazer pecar. Situações, coisas, objetos. Então, tudo isso é para nós necessário que nos afastemos, que nós não julguemos, que nós não condenemos, mas também nós não podemos querer fazer aliança com o pecado para podermos sermos bem vistos ou bem quistos ou podermos levar vantagem ou termos benefícios concordando com pessoas que não seguem o evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.